Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje estamos aqui para mais um mês de jogos gratuitos aqui na Playstation Plus Aí se você é um assinante da Playstation Plus, você vai adquirir esses jogos aí de graça, seja no Playstation 5, seja no Playstation 4 A gente já falou, se você está só no Play 4 e ainda não comprou o Play 5, você pode entrar no site lá da PSN, o site vai estar aí na descrição do vídeo E fazer o login lá na sua conta e adquirir já esses jogos também que são exclusivos do Play 5 aí, direto para a sua conta Então assim, quando você tiver o seu Play 5, o jogo já vai estar lá bonitinho para você jogar, beleza? Mas então vamos lá, vamos começar aqui falando dos jogos desse mês de júri de 2021 aqui na PSN Plus Começamos aqui com ele, Black Ops 4, é isso aí, o COD Black Ops 4 vai sair em sua completitividade Não sei se essa palavra existe, mas acho que não, mas vai sair completo aí para você testar Tem aí os modos clássicos que a galera já conhece, né, do COD E tem também o modo Zombies aí, que parece ser muito da hora nesse COD Esse COD tem gráficos bonitos, ele é um daqueles COD mais futuristas, né cara? Então como você está vendo aí, tem robô, cachorro, tem não sei o que lá, tem zumbi maluco, tem arma louca Então com certeza você vai ter aí uma diversão bem grande, ele é mais malucão do que os outros CODs E você tem todos os jeitos, né, você pode usar o Zombies aí se você quer se divertir, pode jogar online Tem até o modo Warzone lá, que é de graça para todo mundo, né? Mas tem aí todos os modos que você tiver aí disponíveis e que você quiser utilizar no COD marotinho Que é sempre divertido, né, de graça melhor ainda E o segundo jogo que a gente tem aqui é o WWE 2K20 aí Só que é a versão Battlegrounds ali, eu não lembro o nome exatamente Mas é essa versão um pouco mais bonitinho assim, digamos, mais cartunesca O WWE aí também tem a versão da 2K, que é a versão mais realista e tal Nos últimos anos tem sido bem ruim Mais esse aí, mais cartunesco, a galera falou bastante bem Diz que é bem divertido, é bem legal para jogar, dá para jogar até em 4 pessoas Então parece ser um jogo aí para você realmente se divertir e ser meio porra louco Eu sei que tem muita gente que gosta de WWE aqui no Brasil Então com certeza aí você vai ter uma diversão garantida E mesmo que você não gostar, parece ser um jogo de luta bem divertido aí, bem casual E agora exclusivo do Play 5 temos a Plague Tale Innocence Aí o jogo de, né, simulador de depressão e de praga É isso aí, você controla, é um jogo bem historinha assim, né Você controla uma menina que vai passando pelos lugares aí na Europa Enquanto estava rolando a praga E pode ver que tem rato pra caceta E você tem que ir passando os puzzles É meio que aquele jogo sem ruas, Sacrifice lá, tá ligado? Mais ou menos naquela pegada, a história é a parte principal do jogo mesmo Uma gameplay a mais, ela te dá a mão, assim, não é uma gameplay lá muito exigente Mas então é bem divertidinho aí pra você poder acompanhar E tem uma história bem legal Eu não zerei ainda, então não posso dizer se é bom ou não Mas a galera fala muito bem da história Diz que é muito bem contada e os gráficos são muito bonitos como você tá vendo E é legal, né, eu gosto dessa atmosfera Desse clima da Europa aí, dessa era vitoriana, assim, que é bem legal, né E ainda tem mais um jogo Esse mês a gente tem quatro que continua ainda ele mesmo O Virtua Fighter Showdown aí, né Que saiu exclusivo... exclusivo não, né Saiu aí no... é meio que um remaster, né Do jogo que tinha saído já na versão 360 E já saiu de volta aí pra você poder apresentar E ele ainda vai estar disponível pra quem não pegou Então tá aí, show de bola, aproveita, pega E são esses aí os jogos que a gente tem esse mês aqui de julho na PSN Plus Então não perde seu tempo pra lá pegar Pegue no site aí se você ainda não tem o Play 5 Se você tem o Play 5 pode pegar todos aí pelo Play 5 mesmo Que dá tudo certo E é isso aí Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou dos jogos desse mês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar em sua divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Play Station E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal Obrigado.